O time do Garça pode crer, é nóis que tá Entramos em campo, somente pra ganhar O time se uniu e mostrou disposição Por isso eu digo, o Garça é campeão em campo O time do Garça pode crer, é nóis que tá Entramos em campo, somente pra ganhar O time se uniu e mostrou disposição Por isso eu digo, o Garça é campeão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O Garça é campeão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O Garça é campeão Bate na palma da mão O time do Garça pode crer, é nóis que tá Entramos em campo, somente pra ganhar O time se uniu e mostrou disposição Por isso eu digo, o Garça é campeão O time do Garça pode crer, é nóis que tá Entramos em campo, somente pra ganhar O time se uniu e mostrou disposição Por isso eu digo, o Garça é campeão Bate na palma da mão O Garça é campeão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O Garça é campeão O Garça é campeão O Garça é campeão, então O time do Garça pode crer, é nóis que tá Entramos em campo, somente pra ganhar O time se uniu e mostrou disposição Por isso eu digo, o Garça é campeão Então, o Garça pode crer, é nóis que tá Entramos em campo, somente pra ganhar O time se uniu e mostrou disposição Por isso eu digo, o Garça é campeão O Garça é campeão